a recompensa vai ganhar do neige passou na primeira fase do teste vai ganhar do neige não é esse Palmiro Palmiro o que é fechou a tropa da Rússia é o dele reagindo são chat em pode pode é o mesmo vídeo seu animal de o que eu quero eu quero ser melhor do que eu fui eu te garanto para vocês ontem eu fui um lixo ontem eu fui um lixo hoje eu tô tentando aprender com os meus erros que eu perdi ontem certo eu confio em cada um de vocês aqui e dei uma oportunidade para cada um de vocês agora pega isso e faz valer a pena agora pega isso e enfia no teu corpo para que é o mais folgado dos três fala o rai que a liga e se você falar mais uma vez eu vou te dar um tiro na sua cara é o amor de Deus eu sou o cg mano eu o dono da Rússia eu sou o cd man no dono da Rússia vai carica russia Tá vendo isso aqui, ó? Não é time. É seleção. Eu estou aqui pra fazer um comunicado pra toda a polícia desse lado. Eu, o Rui, estou aqui pra dizer uma coisa, um comunicado. Amanhã, 23 horas, vai ter um toque de recolher. Você tem que aprender a pedir desculpa por aquilo que você faz. E não há problema nenhum. As pessoas que estão do lado de fora também erram. Não existe ninguém perfeito. E o último cara perfeito que pisou nesse mundo acabou numa cruz. Você acha mesmo que eu não vou errar? Claro que vou. Vocês vão errar. A gente erra todo dia. Só que é aí que está a questão. Você quer continuar errando ou você quer evoluir e aprender com os seus erros? Eu, o CD, escolhi aprender com os meus erros. Por que eu vou ganhar uma ação e jogar na cara de alguém que eu ganhei? Por que? Ele é do outro lado da tela. Também tem outra pessoa que tem sentimento, tem família e que às vezes odeia escutar seu lixo, ruim, horroroso. Vai treinar. Assim como um dia um amigo meu me deu uma chance, eu dei uma pra vocês. Então, eu poderia chegar aqui metendo louco, mas eu cheguei aqui oferecendo ajuda. Não tô aqui, mano. Nunca pra poder te humilhar nem nada. Só que eu vou te falar pra você. 90% dessa cidade, xodeia. 90%. E quando eu falo isso, não é zoeira. É 90% mesmo. Porque os outros 10% sou eu. Porra, mano! Cê tá boda, caralho! E se eu tivesse sido brego, porra? Tô dormindo, caralho! Filma aí, caralho! Que orgulho! Que orgulho do CD, cara! Caralho, mano! Que orgulho, velho! Tá na hora da gente fazer aquilo que a gente devia já ter feito já tem um tempo. Pô, o Piozinho não parece o carneiro, velho? Ou o CJ não parece o carneiro? Mano, eu vou ser sincero. Você foi o melhor, mano, tá ligado? Você, mano... Ser líder, mano... Não é apenas ser o melhor em tira esse negócio, não. Pô, você aconselhou a faca, entendeu? Você aconselhou, você deu oportunidade. Entendeu? Você revelou por causa de pessoas. E hoje as pessoas são muito gratas por isso, entendeu? Ser líder também não é só ser tira esse negócio, não. Pô, mas aconselhar, orientar, entendeu? Você é incrível, mano. Você é o melhor, tá ligado? Você é o melhor mesmo. Coração mesmo. Você foi o melhor Lili. E, mano, eu só te acompanho, mano. Você é o cara... É só você que eu acompanho. Você é o único streamer que eu acompanho, mano. Eu fico ansioso. Faça edit pra você. Por isso que eu só clico por você, mano. Porque eu vejo o teu talento, entendeu? Eu vejo que você é especial. Por isso que eu só clico por você. Entendeu? Você é incrível mesmo, mano. De coração mesmo. Você é o cara. Caralho. Não é o que chegou onde você tá agora, né? Incrível você, mano. Você tem um dom absurdo, cara. E tudo que você faz e tá fazendo, mano... Você não tá pensando só em você. Você tá pensando no seu público. Você tá pensando mais pra frente. Você não só tá pensando no momento. Entendeu? Você não tá pensando... Ah, queria agora, beleza. E vou ver o que vai dar. Não. Você tá tudo desenvolvendo uma história por trás. Você tá tudo criando um conteúdo não só pra você, mas pra todo mundo da faixa. Então, mano. Você fez a escolha certa e eu sempre vou estar do teu lado, mano. Lado bom, lado ruim. Você sempre pode contar comigo que eu vou estar aqui te clipando, mano. E nunca vou parar de te clipar, não. Vai ser o meu ídolo, pô. De coração. Mano, se ele manasse eu sou seu ídolo, ia ser muito incrível. Não, moleque. Tu é muito fofo, viu? Não gosto dessa palavra, não. E aí, mano? Vai valer a pena. Vai, pô. Vai, eu confio. E esse vídeo aí que você me mostrou aí, mano, só me animou ainda mais no que eu pensei. No que eu planejei, mano. Confio, mano. Que isso, mano. Ai, eu tô ansioso, hein? Tá vendo a volta, nossa. Aí o chat falou que tá todo arrepiado também, ó. Porra, mano. Não dava? Você olha isso ali. Tipo, eu também acho que tentando ficar colocando um defeito, um peso em cima de mim. Mandando um bagulho gigante. Eu também dou uma ofuscada na qualidade, tá ligado? Sim. Então... Cara... É porque eu... Isso foi três minutos. Oi? Quando eu coloquei na ponta do lápis e tal, tipo, a quantidade de vezes que eu errei, Mano, eu consegui achar mais erro do que acerto. Então isso me deu uma desanimada. Entendeu? Geralmente tudo que eu faço, pô, por mais que não sou perfeito, mas geralmente sempre tem mais acerto do que erro, tá ligado? E quando eu olho pra Rufi Rufi, tipo, a primeira que a gente fez, mano, eu vi muita coisa que eu errei, que eu fracassei. Talvez porque eu tava também caçando o erro também, mas esse lado aí que você me mostrou, eu tinha esquecido. Pra você ter noção, tá ligado? Tinha esquecido dessas coisas. Então, talvez porque eu fiquei caçando só defeito também, tá ligado? Sim, sim. Mas, mano... Mano, isso aí é humildade, entendeu? Caralho, foda. É humilde demais. Por isso que você só tá caçando defeito. Mano, que bagulho foda, velho. Na moral mesmo, mano. Eu lembro que quando ele fez aquele bagulho do... Como é que é? Aquele evento dentro da cidade, mano. Vocês lembram? Como que era o nome, velho? Mano, o bagulho, tipo assim, foi... Apareceu um nove. Noventa e nove. Noventa e nove. Apareci, apareci. Caralho, como que era o nome, chat? Como que era o nome, chat? Vocês lembram, velho? Aquele bagulho que o seu... Não é possível. Não é possível. Mano, foi do nada. Vocês viram aí. Não, não é o Lopado. Deluxe. Boa, caralho. Deluxe, mano. Esse é o nome, velho. Mano, eu não vou arrumar a webcam agora, não. Aguenta aí, velho. Vocês vão escutar como se fosse rádio, viu, velho? Não vai ter nada. Vai lá. Vai lá, velho. Noventa e nove. Você está tal lindo com essa carinha de bebe. Beijos, tia. De bebe. Te amo, mete bala. Te amo, te amo, te amo. Noventa e nove. Novecentos e noventa e nove. Nove. Novecent e nove. Live de milhões. Novecentos e noventa e nove. Live de centavos. Novecent e nove. Novecent e nove. Ó, filha da puta, para de mandar assim... Nove. Novecent e nove. Novecentos e noventa e nove. Sabia que não devia ter comprado essa câmera no... Na angola. Angola, Inua. Ai, 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 ai. Estou tirando... A webcam... E colocando... Ela novamente... Estou voltando... Pra minha cadeira... E agora eu venho... O microfone... E sou de Angola. Temos uma engolagem, man. Ontem o curanel meteram... Tem um dar aqui dentro da DP, na escada e no L. Puta, que páreo, velho. Ah, rapaziada. Na moral, mano. Tomara que não... Não dê tela azul, velho. Não deu Até bem que não deu o mesmo Filha da puta 999 Conecterp.cidade